No último jogo da primeira fase do Campeonato Baiano 2009, o Tricolor enfrentou o Itabuna, numa partida que não mudaria mais o destino da equipe do sudoeste do estado. Nos primeiros 15 minutos, o Bahia não deixou o campo do time adversário. Os ataques foram sucessivos, como este em que Léo Medeiros passou a bola para Rubens Cardoso, que tocou para Ananias chutar a gol, sem sucesso. O Tricolor acabou abrindo espaço no meio de campo, o que facilitou os ataques de Neto Berola, do Itabuna, um dos destaques da partida. Aos 23 minutos, Patrício quase abre o placar com este chute. Depois de muitas oportunidades perdidas, aos 42 minutos, Léo Medeiros passa a bola para Reinaldo, que toca para o Camisa 11 chutar. Beto aproveita o espaço pela direita e marca o primeiro gol da partida. 1 a 0 para o Bahia. O segundo tempo começou e o Bahia entrou em campo tranquilo, mas aos 4 minutos foi surpreendido pela jogada de Lei, que roubou a bola e passou para Neto Berola marcar o primeiro do Itabuna. O desempate veio aos 11 minutos com o gol de cabeça do capitão Nen. Logo em seguida, aos 28 minutos, Patrício chuta gol, o goleiro defende e, no rebote, Paulo Roberto amplia o placar para o Bahia. Aos 31 minutos, Marconi puxa pela camisa o jogador Sodré, do Itabuna, e o juiz marca a pênalti. Quem parte para a cobrança é Nen, que faz o segundo do time do Sudoeste. Já nos acréscimos, Paulo Roberto cruzou para Elton Luiz, que colocou a bola no canto da trave, encerrando a partida em 4 a 2 para o Bahia. Com o resultado, o azul, vermelho e branco garante a segunda colocação para a semifinal do Baianão. Alexandre Galo, técnico do Bahia, comentou o desempenho do time. Acho que o jogo foi um jogo bom, no primeiro tempo nosso, acho que nós fizemos uma boa partida, um pouquinho de ansiedade para querer fazer o gol. Esse grupo é um grupo que quer bastante, quer vencer, quer que as coisas aconteçam de uma maneira muito positiva. Então, tínhamos que controlar um pouquinho a nossa ansiedade, poderíamos ter feito dois ou três gols no primeiro tempo. No segundo tempo, acho que foi melhor, naquele momento que nós tomamos o gol, aí aumentamos a velocidade com o Elton Luiz e com o Paulo Roberto. E aí, o jogo praticamente já definido. Já o técnico do Itabuna, que encerrou sua participação no campeonato, falou sobre a campanha feita pela equipe. A temporada do Itabuna foi muito boa, né? Porque a direção formou a equipe, para essa equipe não ser rebaixada. Mas a equipe ficou em sexto lugar, hoje foi o último jogo. É jogador novo, o Itabuna está fazendo trabalho de renovação, está no caminho certo. Agora é só levantar a cabeça, alguns jogadores já têm proposta. Então, isso foi muito gratificante. Então, isso foi muito gratificante.